O vídeo de hoje vai ser bem polêmico, a gente vai abordar aqui um dos maiores inventários de skins de CSGO do mundo, inclusive esse inventário tá banido e é de um youtuber que muitos de vocês devem conhecer, então assiste o vídeo até o final que você não vai se arrepender, esse aqui eu prometo que tá insano. Keydrop, o novo site de abertura de caixas para você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu que nunca tá satisfeito com as skins que tem inventário, então esse aqui é o lugar para você. O Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins se você conseguir, em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição ganhe 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. E aí galera, beleza? Eu sou o Luguin e aqui no canal eu tô postando diversos vídeos aí sobre inventários multimilionários e também inventários banidos aí no CSGO e esse inventário aqui não podia ficar de fora. Eu pensei 3, 4, 5 vezes antes de fazer esse vídeo se realmente eu deveria fazer, porque eu já vou adiantando. É um assunto bem polêmico, mas eu vou tentar ser totalmente imparcial nesse vídeo e focar no assunto que a gente realmente quer focar, que são as skins banidas desses dois inventários que esse youtuber tem aí no CSGO. Quem é ele? Bom, a gente vai ver aí o inventário principal do Max Killett, tá? E também o segundo inventário dele. Juntos devem dar algo em torno talvez de 4 ou 5 milhões de reais. E alguns de vocês já devem ter ouvido falar desse cara o Max Killett. Resumindo, rapidamente. Max Killett foi um dos maiores youtubers de CSGO do mundo. Ele era bem conhecido aí por colecionar skins raras e também por apostar em diversos sites de gambling. Inclusive ele também teve sites de CSGO. Um desses sites aí foi o CSGO Magic e foi o site aí que fez ele tomar o ban. A Valve não gostou muito e baniu a conta principal dele e também a conta secundária, onde ele tinha dezenas de Dragon Lores, House e também diversas skins raríssimas com Katowice 2014 e Blue Jams, etc. Alguns meses depois dele tomar o ban, ele realmente começou a apresentar um comportamento bem estranho, tá? Relatos dizem aí que ele tinha um comportamento mental completamente instável e que poderia ser um perigo para a sociedade. E aconteceu algo muito trágico, tá? Ele se envolveu em uma tragédia porque ele estava dirigindo a sua McLaren preta na contramão, tá? Ele realmente estava na contramão a mais de 150 km por hora e colidiu contra o carro, então ele acabou se matando e matando uma mãe e uma filha. É uma história muito trágica, me arrepia só de falar isso daqui em vídeo, mas eu não vou ficar resumindo mais a história dele porque é essa. Acabou. Vamos focar agora nas skins de CSGO e por que que ele tem tanto dinheiro aí na conta da Steam dele? Bom, porque ele já fez dezenas de vídeos para sites de CSGO apostando, ganhava muita grana com isso e também tinha sites onde ele também divulgava e fazia muito dinheiro. Aqui no CSGO Exchange, que é um site que eu gosto de usar como base, o inventário dele até hoje é o top 1 do mundo, com mais de 330 mil dólares em skins. O outro inventário dele aqui no CSGO Exchange está em aproximadamente 40 mil dólares, mas não é o preço exato porque tem muitas skins raras. Mas só se a gente fosse pegar como base na cotação aí de hoje, 375 mil dólares vezes 5,40, a gente tem 2 milhões de reais. Eu digo facilmente para vocês que é o dobro desse valor, de 4 a 5 milhões de reais, porque algumas skins são muito raras, como por exemplo uma K661 que ele tem aí no inventário dele. Essa conta aqui dele, que tem aí o Rank 1 no CSGO Exchange, hoje está, não sei porquê, com o nome de Max Killett Best Friend, né? O melhor amigo do Max Killett. E esse inventário aqui é onde tem a maior parte dos itens dele. Tem uma porrada, são 40 páginas de itens. Se a gente procurar aqui, por exemplo, Dragon Lore, tem quase uma página, e se a gente procurar por HAL, também tem algumas HALs, inclusive uma aqui que é Factor New Statue Track. Então só essa aqui a gente está falando de mais de 50 mil reais. Como esse inventário dele aqui é muito grande, não dá para a gente ficar indo página por página até a última e olhando tudo com vocês. Então eu vou deixar esse inventário aqui para o final. Antes eu vou focar no inventário particular dele, no inventário onde realmente tinha várias raridades, onde o nick dele sempre era OG Max Killett. Hoje esse perfil está privado e a gente sabe que os dois perfis estão banidos já há mais de dois anos. Depois aqui de julho de 2018, nunca mais esse perfil ficou aí público, tá? O ban aconteceu lá em 2017 e desde então não foi alterada nenhuma skin e também nada foi guardado em nenhuma storage box. Está tudo aqui para a gente conferir. E esse aqui é o inventário principal, onde a gente vai começar aqui analisando. Eu vou colocar primeiramente aqui para ordenar os itens aí por mais caros. E basicamente o primeiro item que já aparece aqui para a gente é uma Alp Medusa 0.003 com um adesivo raro. Se você assistiu os vídeos aí do canal, você deve saber que eu também tenho uma Alp Medusa dessa daqui com o Titan Rollo no Scope. Essa aqui é uma combinação muito cara. Pela Medusa Delicie 0.00, vou chutar que isso aqui custa algo em torno de 100 mil reais, tá? Esse adesivo aqui sozinho hoje custa 100 mil reais, mas a Medusa 0.00 provavelmente passa de 20 mil reais. É um combo insano, tá? Um combo excelente. Se você quisesse craftar isso aqui hoje, você ia gastar uns 140, 150 mil reais. E é uma das skins raras aí que foram perdidas depois que ele foi banido. Existem pouquíssimas dessas Medusas aqui, menos que 10. Então, uma a menos depois que ele tomou o ban. Logo depois aqui a gente tem também uma Medusa Factor New. Temos uma Hal Factor New. E ele também tem várias luvas Factor New, várias. Começando aqui com essa Red Maze, que é uma luva que custa 38 mil reais, tá? Em estado Factor New, um float muito bom. E é uma luva muito legal pra usar aí com facas esmeraldas. Ele tem também aqui, banida, essa luva Crimson Weave, que custa mais ou menos 14 mil reais também. Aí, Factor New. Também Factor New, uma luva que pode passar aí de 15 mil reais dependendo da teia da mão direita, tá? Que é a Emerald Web. Muita gente gosta bastante dessa luva aqui com as facas esmeraldas. Mais skins raras aqui no inventário dele. Tem aí uma Algyakihabara Factor New. Essa aqui é a skin mais cara aí pra Algy, tá? Em torno de 14 mil reais também. Muito top essa skin. Um craft que ele tem aqui que é muito legal também, que é uma Hal Sash Track Factor New com um iBuyPower rolo, guys. Isso aqui é uma doideira, tá? É uma pena que esteja banido. É uma pena também que esteja colado aqui e não aqui, né? Igual a minha Hal. Mas mais uma skin muito cara, banida no inventário dele. Essa daqui deve custar algo em torno de 80, 90 mil reais. Temos aqui também uma caramba de fade com um corner perfeito. Uma porcentagem de fade bem alta. Deve ser 99% ou 100%. Tem bastante roxo aqui. Mano, essa faca aqui é muito top. É uma raridade. Ele tem diversas outras skins que dá até dó, mano, de falar que estão banidas. Tipo essa caramba de Emerald com um float a 0.02. Uma faca bem cara. Custa perto aí de 35 mil reais. Temos Glock Fade com Crown Foil. Acho que é a Glock favorita de todos os players de CSGO e muita gente gosta também desse adesivo. Cara, se tem algo aqui que é surreal. Eu não vou saber falar o preço pra vocês. Acho que mais de 150 mil reais. É uma Kaidroponic com 4 Reason Games, tá? Hoje o adesivo mais escasso entre os Katowice 2014. Mano, isso aqui é um craft lendário, velho. De verdade, é uma doideira que esteja banida. Temos aqui no inventário dele também uma Black Pro StatTrak Factor New, cara. Eu não gosto muito de Black Pro, mas eu tenho certeza. Isso aqui é muito caro. E aí o inventário dele continua, tá ligado? Tem Desert Eagle Blaze, que é aí, acho que uma Flamethrower, se eu não me engano, com um YB Power Hold aqui na melhor posição. Muita gente adora esse craft, tá? Eu acho muito legal, eu acho muito insano. Tanto que eu tenho uma desse assim. E o inventário dele não para por aí, não, guys. Olha o que que tem aqui, velho. Caramba de Blue Jam Pattern 809. E, mano, Star Trek ainda, cara. Eu não sei o preço disso aqui não, mas eu vou chutar que são mais de 200 mil reais aqui, provavelmente, tá? Aí ele tem P2000 com 4 Titans. A gente tá falando tanto desse adesivo aqui que vocês já entenderam que o negócio é muito caro, né? Para craftar isso aqui custaria 400 mil. Ele tem uma Boom aqui com um YB Power Roll no Scope. Tem também uma Desert Eagle, tem a Rubra com YB Power Titan, Reason e Vox. Tipo assim, os melhores adesivos, tá? Realmente são os 4 melhores adesivos aí de Katowice 2014. Tem Huntsman Safira e StatTrak também no inventário dele. Uma boa StatTrak Black Pearl. Tem uma P90 aqui com 4 crowns. Que negócio doido. Provavelmente uma das skins mais lendárias do inventário dele, tá? AK-47661. 0.01, guys. Factor New, float baixíssimo. Eu não vou saber falar para vocês o preço disso daqui, mas se eu tivesse que chutar, seria algo entre 350, 500 mil reais. Tipo, não dá para saber ao certo, tá? Mas é uma peça rara. É uma das melhores AK-47661 do mundo. Continuando, temos aqui também até uma Jaguar com YB Power Roll, que foi aí aplicada na cabeça do Jaguar. Muita gente acha esse craft interessante. Ele tem também uma faca lendária, velho. M9 Crimson Web com uma teia gigante aqui no Playside e StatTrak. Acho que essa daqui é uma faca muito cara. Mano, talvez o preço dela passe aí de 70 mil reais, algo assim. Tem também no inventário dele, por que não, né? Uma M9 Emerald .002 StatTrak. Caras, mano, olha o que tem aqui no inventário dele banido, velho. Ai, ai, mano. O cara baniu uma Dragon Lore com adesivo da LG Gaming, velho. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Não sei nem... Não sei nem... Vamos para a próxima. Maluco, tem uma Negev com Titan rolo colado, velho. O que é isso aqui, mano? Tem também no inventário dele aqui, mano. 5.7 Blue Jam com Crown Foil. Caras, muitas skins Blue Jam, muito Katowice 2014. Muito dinheiro. Por isso que eu digo para vocês que esse inventário não custa aqui só os 40 mil dólares que o site está dizendo. Custa muito mais que isso. Está muito mais que isso. Bem mais que um milhão de reais. Talvez dois milhões de reais aqui nesse inventário banido, que é apenas o primeiro inventário dele. Agora vamos para o segundo. Bom, aqui nesse segundo inventário dele, guys, a gente tem 990 itens, tá? Naquela época não tinha Storage Box e o limite eram mil itens, então é um inventário lotado. E quando eu coloco aqui para ir dos mais caros para os mais baratos, a gente já começa com algumas linhas de Dragon Lore e outras linhas de Fire Serpent e também várias House. Não satisfeito com banir a Medusa com Titan rolo. Ele também baniu a Medusa com Titan no rolo de Katowice 2014, que também é um craft muito legal. Em game, não tem aquele detalhe holográfico do Titan, mas assim, inspecionando, dá para ver que é uma combinação top. É um kit muito bonito. HAL, como eu mostrei para vocês ali, tem umas 10, tá? Tem várias HALs, várias, várias Dragon Lores mesmo, tipo uma porrada. Fire Serpent também tem uma quantidade boa aí no inventário dele. E se a gente continuar descendo, a gente vai achar muitas facas, muitas skins caras, muita coisa aqui que vale bastante dinheiro. Tem faca aí, Quincy Web pra caramba. Nossa, matei a zona aqui. Não só M9, mas também tem Karambit. Temos aqui, ó, diversas M4 Poseidons, um monte de Karambit, Tiger Tooth. Tem várias Glock Fates que a gente viu por aí. E, mano, é um inventário de deixar qualquer um de boca aberta, tá ligado? Tem muitas skins. Olha o tanto de Desert Eagle Blaze. Todas essas skins valorizaram pra caramba. E, nossa, velho, eu consigo entender, de certa forma, por que esse cara entrou em depressão quando os dois inventários dele foram banidos. Mas eu não consigo entender. O cara tirar a vida dele... Não consigo entender. Bom, se a gente continuar descendo aqui, galera, vai ter uma porrada de skins, tá? É um inventário top 1 do CSGO Exchange. Já faz algum bom tempo, tá? Acho que há dois anos, desde que eles foram banidos aí. E nesse inventário aqui em específico, eu não sei se tem mais nada muito raro. Tem essa Howl Factory New Statue Track. Inclusive, tem um Howling Down aplicado aqui também. Eu vou buscar aqui por 2014 Katowice, mas acho que não tem muita coisa, não. É, não tem nada, tipo, aqui de Katowice 2014. Realmente tava lá no outro inventário dele. Mas é um inventário aí com 40 páginas cheias de skins raras. Muitas facas, muitas Asimovs, House, Dragon Lores, Fire Serpents. Caraca, velho, tinha de tudo. Desert Eagle Blaze. Tinha de tudo nesse inventário aqui, velho. E, assim, eu realmente não sei nem o que falar, tá ligado? Realmente tem muita pessoa rica hoje em dia com skins de CSGO. Mas tem gente que passou dos limites. Esse inventário dele aqui passou dos limites, tá? Sozinho esse inventário aqui deve valer uns 2 ou 3 ou 4 milhões de reais. É muita grana investida em skins. E, galera, eu quero saber o que vocês acharam desse inventário. O que vocês fariam se vocês tivessem um inventário desse hoje? Deixa nos comentários pra mim. Tenta, em uma ou duas palavras, explicar o que você sentiu ao ver esse vídeo, tá? Eu vou ler todos os comentários desse vídeo aqui. Quero também dicas e sugestões pros próximos. Tamo junto e até o próximo vídeo aqui no canal. Falou!